Imagine essas situações. Furar a fila do banco porque você conhece alguém lá na frente. Dar uma carteirada com a expressão Você sabe o que está falando? Pedir a extensão do prazo de entrega do trabalho porque você é amiga ou amigo do professor ou da professora. Como você chamaria todas essas situações? Malandragem? Esperteza? Litinho brasileiro? Então, isso tudo tem outro nome na sociologia. Bora entender o que é essa parada, então. Sérgio Buarque de Holanda é um dos criadores do Brasil. E essa é uma expressão do FHC para designar um conjunto de intelectuais brasileiros que se preocuparam em pensar o que somos. Redigiu o livro Raiz do Brasil, sua principal obra, em 1932, a partir de um compilado de artigos que escreveu quando morava na Alemanha, trabalhando como jornalista. Esse distanciamento do Brasil possibilitou ao Sérgio Buarque perceber algumas características marcantes da nossa brasilidade. Uma delas é o conceito chamado de homem cordial. Para entender, melhor começar com a etimologia da palavra. Cordial vem de cor, cordes, coração. Ou seja, aquilo que vem, que é feito, que remete ao coração. Segundo Holanda, o brasileiro padece dessa característica, a cordialidade. Mas de onde vem e o que é a cordialidade? A cordialidade do brasileiro é a herança de quando éramos estritamente rurais, quando a família patriarcal era o centro das relações sociais brasileiras. Família patriarcal é aquela na qual o pater, o pai, o homem, detém todo o poder. Este poder submete a todos sob a vontade dele. Todas as relações são determinadas por este sujeito. Como se trata de família, Holanda afirma que essas relações acontecem no âmbito privado, íntimo, pessoal, nas chamadas quatro paredes. Além disso, essas relações possuem uma carga muito grande de emoção. Afinal, estão pautadas no sentimento do coração. Mas como essa cordialidade aparece? Qual é a característica dela, uma vez que hoje o país não é predominantemente rural? A cordialidade é demonstrada na hospitalidade, na generosidade, na lanheza no trato, na afabilidade com que tratamos a todos. Queremos encurtar distâncias, sempre fazer amizade, ser agradável a todos. Mesmo que isso implique em burlar ou desconsiderar algumas regras, a cordialidade nos força a sermos parceiros, a darmos um jeitinho para facilitar a situação para alguém próximo de nós. Não somos muito apegados a hierarquias, odiamos a burocracia, se pudermos ajudar o amigo, assim o faremos. Mas veja, isso é bom demais. Essa proximidade, solidariedade, em tempos de ódio e de individualismos extremados, a cordialidade encanta. Contudo, se há este lado solar positivo da cordialidade, há também a esfera lunar, negativa e perigosa. Assim como a família patriarcal, o homem cordial é tão violento quanto agradável. Somos extremamente afáveis, assim como somos extremamente violentos. Quer um exemplo claro dessa polaridade cordial? O trânsito. Ao mesmo tempo que seu dia está lindo, você está feliz, ouvindo músicas good vibes, de repente, alguém te fecha no trânsito e pronto. Você muda o humor, o inferno acontece e é capaz de cometer alguma besteira por uma simples fechada no trânsito. Esse exemplo de cordialidade ocorre também na urbanização das cidades. De um lado, um belo condomínio com infraestrutura, saneamento, parque, árvores, calçadas e ruas pintadas. Uma belezinha. Do outro lado, barracos, puxadinhos, carência de serviços, ausência do Estado. A cordialidade conforma até o espaço brasileiro. Bom, a dicotomia, a dualidade, a ambiguidade é muito estável no brasileiro. Tudo em virtude da cordialidade. Além disso, temos outro impasse. E esse é o que pode estar mais velado. A relação público e privado. Esse modo de lidar com as pessoas, herança da família, transcende e invade o espaço público. E o problema está aí, justamente. Quando as relações que possuímos na esfera íntima, ou o modo de restabelecer essas relações e invade o espaço público, os impasses acontecem. Família não é Estado. E Estado não é família. A família acaba quando o Estado começa. É necessário existir uma ruptura entre essas duas esferas. Em outras palavras, o privado acaba quando começa o público. O problema que enfrentamos com a cordialidade é a invasão da esfera privada na esfera pública. Decorrente dessa invasão, temos alguns fenômenos bem conhecidos do Brasil. Clientelismo, coronelismo, patrimonialismo. Iremos explorar esses fenômenos em vídeos posteriores. Essa cordialidade que invade a esfera pública acaba com a possibilidade da racionalização. Lembra que a gente viu esse conceito em Weber? Lançamos mão de estratégias particularistas, afáveis, amigáveis, de encurtamento de distâncias, para alcançar o que queremos. E deixamos de lado aquilo que a publicidade da esfera estatal exige, a igualdade dos membros. Quer ir mais fundo nos impasses e desdobramentos da cordialidade? A nossa dificuldade em lidar com a democracia, com a res pública, pode encontrar alguma resposta aí. Ora, se a democracia exige uma concepção de coisa pública, de uma maioria impessoal deliberativa, de igualdade de condições, a cordialidade vai na contramão disso tudo. Privilegiamos os contatos primários ao invés da impessoalidade no trato. Queremos fazer vencer os nossos amigos ao invés de um coletivo desconhecido. Preferimos dar uma boa oportunidade para alguém próximo do que seguir determinadas regras. Enfim, a cordialidade não percebe desigualdades, não compreende mudança, não aceita submissão. É isso, galeres. Somos cordiais. A nossa sina está em transitar entre um lado e outro, entre a afabilidade e a violência. Se isso é bom ou é ruim, deixamos a decisão para cada um. Até o próximo vídeo e tchau!